Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Atenção nas relações ao seu redor. Mantenha a objetividade e não se envolva. Você está cada vez mais em forma, mas ainda deve evitar passar dos limites. Faça um planejamento em relação às atividades diárias. Isso irá convencê-lo. Humor Um pequeno atraso será necessário para consolidar o seu projeto. Não seja impaciente. Amor Você não vai estar muito disponível para o seu parceiro hoje. Deixe de lado suas preocupações domésticas. Você precisa mantê-las separadas. Agora mais do que nunca, faça um passeio de casal. Dinheiro Descanse um pouco. Você não tem motivação para fazer tudo o que tem para fazer hoje. Não assuma tarefas difíceis. Trabalho Você não vai ter trabalhos importantes para fazer hoje. Seu trabalho está seguindo uma trajetória tranquila e não será dominante. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.